Agora segura, peão, porque começou ontem, minha gente, que programa bom é esse? A nova temporada da Fazenda, com a tão esperada revelação dos 20 participantes. E muita coisa mudou por causa da pandemia, mas a empolgação dos peões, essa continua em alta, viu? Daqui a pouco nós vamos ter imagens ao vivo da Fazenda, para ver o que os peões estão fazendo no momento. Mas antes, veja como foi a estreia. Ora, senhoras e senhores, chegamos! Um a um eles chegaram. Ai, que linda! E logo mostraram a primeira vantagem de entrar no jogo. Olha como é bom poder se abraçar, se encostar, sensação gostosa! 20 personalidades diversas, entre músicos, modelos, influenciadores digitais e experientes em reality show. Depois de quantos anos você vai se encontrar de novo confinado numa casa? 20 anos mais experiente, hein? Para uns, entrar na Fazenda foi só alegria, mas para outros, nem tanto. Eu não vou cumprimentar, não, porque eu não sou obrigada. Eu, linda, prazer. Raíssa. Amante do meu ex. A gente tá perdendo. Gente, eu não tô acreditando nessa palhaçada. Ah, não, não tô acreditando. Vou até beber uma água. Tô apontada. É, a convivência não vai ser fácil. Eles mal conheceram a sede e já teve puxão de orelha. Os homens que vão ao banheiro, por favor, não precisa pingar na privada, porque as mulheres agradecem e vão admirar vocês. Já ligaram? A gente até conversou sobre isso. Se pudestes fazer sentado, ninguém vai deixar de ser menos homem por conta disso. A temida baia também está de volta. Numa dinâmica, os peões tiveram que votar quem seriam os primeiros a dormir fora da casa. Errado. Os quatro peões que acabarem na baia perdem automaticamente a chance de participar da primeira prova do fazendeiro da temporada. Estarão fora da prova. Vai disputar. Rodrigo Moraes e Biel receberam mais indicações. A gente tem que jogar, não tem pra onde correr, Mion. A gente tem que saber separar o jogo de sentimentos, senão a gente vai se lascar. Houve empate para as outras duas vagas. Por sorteio, Luiz Ambiel ficou com a difícil missão. Você que vai ter que escolher os outros dois nomes que vão para a baia. JP, porque ele é militar e ele deve ser muito bom de prova, só por isso. JP, você é o terceiro peão que vai para a baia. Fernandinho Beach Box, Lipe Ribeiro e Lucas Cartoloco. Eu acho que o louco, porque ele deve ser ágil em prova também. Depois da escolha dos peões, teve até promessa de deixar de lado as intrigas de antes do programa. Posso trocar uma ideia com os outros? Tipo, botei e coloquei em você. Mas não no intuito de tipo assim, eu vou... Não, então, mas o Cartoloco chegou pra mim e falou, Por que você ficou chateada daquela forma ali? Eu percebi, eu falei, cara, não foi pelo voto da Stephanie, foi pela forma que ela falou. Tipo assim, eu não tô aqui pra te agradar, nem você pra me agradar. É lógico, vamos ver, tipo, três meses aqui. E aí, vou te falar um bagulho que, cara, é burrice a gente ficar se atacando. Eu te garanto que você... Não, eu sei que é burrice, porque eu que não, né? A gente sabe o defeito de cada um, inclusive, a gente se conhece bem. E, cara, se começar uma briga, vai ser uma briga, enfim... Peraí, ainda me soltam lá, né? Lá, te juro que eu tô de boassa. Não, de verdade, eu só quero... Tranquilo, vamos começar do zero, não vai dar tudo certo. Aquelas, né? E se a gente, quando for junto, vai ser... Cara, pode ter certeza, que a gente vai ser muito melhor. Se a gente que dormiu na baia chegar lá, mais animado que esse do livro, no bagulho, tranquilo, na casinha, quentinha, velho, eles não vão entender nada. É, 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 se chegar lá e não reclamam, não reclamam de nada. Justamente veio de dois rapazes da baia a primeira punição. Mentira! Punição, né? O que que é? O que que é? É o baio? Os modelos da baia não podem utilizar os chuveiros da sede. É. Putz, achei, hein, mano? É isso mesmo. E tá aí nem grito ainda. Os caras tão, tão tipo... Dane-se, tá ligado? Se a gente não chamar cartoluto na xinxa depois, ele vai sangrar, velho. Segundo a página 9 do manual da baia, eles podem apenas, apenas, tomar banho no chuveiro externo da área dos animais. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão seis horas sem gás. A gente ali do manual, e na parte falava que poderia usar o banheiro, então a gente não vê a parte do chuveiro. Então, desculpa a vez a gente ter prejudicado todo mundo aí. Eu só tinha duas certezas nessa vida, que eu vou morrer um dia em que você era a primeira punição. Aô, peão já da corda! E olha que é só o começo. O jeito é entrar logo nesse jogo. Mas eu acho que, pô, quem não tá devia, porque no final é um milhão e meio, né, velho?